Bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo aí no canal e hoje a gente vai estar tratando aí das criações e já está mostrando para vocês aí, ó. Soltam uns pintinhos mais novos aí também, com uns grandes aí, que o espaço aqui é maior. O melhor para estar tratando deles aí. Acompanhe o vídeo aí. Se gostar, deixa aquele like no canal, se inscreve. Sempre vai ter conteúdo aí da chaca para vocês. Para a semana aí, a gente vai estar aumentando, acabando de aumentar o galinheiro aí, para a gente estar soltando o ex, nesse espaço para cá. Vou mostrar aqui para vocês. Olha os espaços aí, onde está pintado essa estrela. Conta esse pé de bananeira aí, é o espaço aí lá para o fundo. Ele já tem esse espaço aqui, esse espaço todo aí, ó. E aí 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 Porque dia de domingo Algumas pessoas aí Põem som Aí se a gente gravar E pegar o som na gravação da direita autorais E é por isso que a gente não gravou aí Não viu esse vídeo tão longo Agora hoje, segunda-feira Tá melhor pra fazer os conteúdos Tchau 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 E a graminha gente Que tá verde aí galera Uma água fica caindo ali As gramas Ficam bem verde aí E esse daí é o galinheiro Vou mostrar pra vocês aí Pega daqui galera e vai Um espaço aí Bom aí A gente vai Mostrar aí pra vocês aí Vou ir aí mostrando pra vocês Tudo entelado Aqui também só tá faltando Pintar as estaques aí Pra ficar bem Show de bola Falta nesse pedacinho aqui da tela Pra chegar aqui nesse toco E esse aqui tudo Vai virar o galinheiro Montar essa estaca aqui Pra lá Esse lado de cá A gente vai fazer de Embalar a ursa aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Se vocês gostarem aí, deixa o like, se inscreve no canal pra gente tá monetizando aí e fazendo mais conteúdo aí e ajudando os outros canais menores aí. Um abraço e até o próximo vídeo.